Olá pessoal, meu nome é Luiz da Rocha e hoje eu vou ensiná-los a fazer um camarão na moranga. Neste prato, nós faremos um caldo de camarão, aproveitando a casca do camarão já descascada. Adicionaremos cenoura e cebola roxa. Cobremos com água. Vamos deixar cozinhar. Enquanto o caldo cozinha, nós vamos colocar a abóbora cabutiá para cozinhar em água com sal. Nós vamos temperar a abóbora moranga já cortada e já limpa com sal e pimenta do reino a gosto. Vamos levá-la a uma forma com um pouco de água. Vamos levá-la ao forno pré-aquecido a 200 graus Celsius até que ela comece. Depois que as abóboras estiverem bem cozidas, retire-as e deixe esfriar um pouquinho para descascar-las. Depois que o caldo reduzir pela metade, vamos coá-lo. Agora vamos preparar o creme de abóbora, tirando toda a polpa da abóbora. da casca. Vamos bater no liquidificador a abóbora, o requeijão e vamos temperar com sal, arroz e pimenta. e um pouco de caldo. Em uma frigideira, nós iremos folgar os camarões com alho e azeite. e temperá-los com sal e pimenta a gosto. Depois de refogados os camarões, vamos incorporá-los no creme de abóbora. Música Aqui nós deixamos a moranga com creme de abóbora e camarões e levaremos ao forno por aproximadamente 15 minutos. O nosso camarão na moranga está pronto e agora podemos enfeitá-lo com camarões grandes cozidos no próprio caldo do camarão que a gente fez no começo do vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau!